O Menino da Sua Mãe, por Fernando Pessoa No pleno abandonado, que a morte na brisa aquece De balas despassado, duas de lado a lado Já esmorto e arrefece Calha a farda, o sangue, de braços estendidos Alvo, loiro, esango Fita com um olhar lanche e cego os céus perdidos Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera O Menino da Sua Mãe Caiu-lhe de algibeira, a cigadeira breve Dera-lhe a mãe, está inteira E boa a cigadeira Ele é que já não serve De outra algibeira, alada, ponta a roçar o solo A brancura indanhada de um lenço De-lhe a criada, velha que o trouxe ao colo Lá longe em casa há a prece Que volte cedo e bem Malhas que o império tece Já esmorto e apodrece O Menino da Sua Mãe